Infiltrado Henry, conhecido apenas como H, é um homem misterioso que trabalha para uma empresa de carros fortes e movimenta grandes quantias de dinheiro pela cidade de Los Angeles. Quando ao impedir um assalto, ele surpreende a todos com suas habilidades de combate. Suas verdadeiras intenções começam a ser questionadas e um plano maior é revelado.